Ratinho compara a Nittita e Pabllo Vittitar e ainda desafia a web, amanhã todo mundo vai me xingar. Goiás News. Notícias. Sim. Mas delonga. Vamos para a... Notícia. No Youtube, apresentador falou sobre o talento e aparência dos artistas. O apresentador Carlos Roberto Massa, conhecido como Ratinho, voltou a fazer comentários polêmicos e dessa vez foi em seu programa no SBT. Em 2018 ele já foi acusado de homofobia após afirmar que é contra programas que mostram casais homossexuais. Porque toda novela tem que ter um casal de homossexuais, acho que a Globo começou a forçar muito, nenhuma televisão pode exagerar em por isso. Tudo bem, o homossexual existe, mas a super exposição irrita o telespectador, afirmou, em entrevista à coluna de Mônica Bergamo, do jornal Folha de Assi. Paulo na época, agora, ele resolveu colocar a aparência da cantora Nittita e o talento de Pabllo Vittitar em questionamento durante o quadro Dezembro o humilde programa do Ratinho. Não tô falando maldade, não. Tô falando que ela canta mal. Eu acho que ela não canta bem. Acho, por exemplo, como chama som estridente, a Pabllo ou o Pabllo canta mal pra cacete. Eu acho isso. Não posso achar. Sou obrigado a gostar. Apontou. Segundo a isso é, para algum de vocês, seguidores do canal, que tenham interesse de fazer algumas compras online, nós temos duas lojas parceiras, uma delas se chama Magalo Jorge Rafaela, a outra é a loja Amazon. Link logo, abaixo da descrição, boas compras. Sobre a Nittita, o apresentador preferiu apontar para os procedimentos estéticos da cantora, apontando que ela exagerou e fez um milhão de plásticas. Ainda sobrou tempo para ele comparar os dois artistas e desafiar a própria audiência. Tem um monte de gente que acha que a Pabllo canta bem. Eu acho que ela canta mal. Se eu ouvir música da Nittita, gosto. Do Pabllo, não sei falar. Da Pabllo, não sei. Ela grita muito. É isso que eu tio falando, amanhã todo mundo vai me xingar na rede social. Xinga a vontade. Finalizou. No mês passado, o Ministério Público Federal pediu a condenação de Ratinho, por falas, consideradas ameaçadoras e machistas contra a deputada federal petista Natália Bonavides. Tinha que eliminar essas loucos. Não dá para pegar uma metralhadora, não, disse Ratinho ao comentar na Rádio Massa FM o projeto de lei da deputada que sugere retirar a expressão marido e mulher da União Civil para favorecer a representatividade de relacionamentos homoafetivos e evitar constrangimentos. Natália, você não tem o que fazer, não. Você não tem o que fazer, minha filha. Vai lavar roupa do teu marido, a cueca dele, porque isso é uma imbecilidade querer mudar. Esse tipo de coisa, disse o apresentador e também ofendeu Natália, chamando-a de feia do capeta. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na sessão de comentários. Logo abaixo, até a próxima. Por assistir, o portal Tribuna PR, relatou que o MPF exide que o apresentador pague uma idenização de R$ 2 milhões e que a Rádio Massa FM exiba por pelo menos um ano campanhas e ações de conscientização sobre os direitos das mulheres e combate à violência de gênero.